E o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração, e o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. E o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração, e o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira no meu coração, e o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão boa. E o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, São João, acende a fogueira no meu coração, e o balão vai subindo, vem caindo a caroa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira no meu coração, e a fogueira no meu coração. Obrigado.